É três, é três, tarde, aparecida! É três, é três, alô, aparecida! A prefeita é João Vicente! Defendendo o nosso povo, nova história pra cidade Trabalho honesto e decente, sempre com seriedade Ele você já conhece, ele faz acontecer A prefeita é João Vicente, o compromisso é com você É dez, é dez, é dez, é dez, é João Vicente É dez, é dez, pra cuidar da nossa gente Ele é comprometido, aparecida, vai mudar A prefeita é João Vicente, a esperança está no ar É dez, é dez, é dez, é dez é João Vicente É dez, é dez, pra cuidar da nossa gente Ele é comprometido, aparecida, vai mudar A prefeita é João Vicente e é no dez que eu vou botar Tá inscrito na história, essa é a sua vocação Compromisso com a cidade e muita proibição Compromisso com a cidade e muita devoção Ele você já conhece, ele faz acontecer Pra prefeita é João Vicente, o compromisso é com você É dez, é dez, é dez é João Vicente É dez, é dez, pra cuidar da nossa gente Ele é comprometido, a parecida vai mudar Pra prefeita é João Vicente, a esperança está no ar É dez, é dez, é dez é João Vicente É dez, é dez, pra cuidar da nossa gente Ele é comprometido, a parecida vai mudar Pra prefeita é João Vicente, é no dez que eu vou mudar É dez, é dez, é dez, é dez é João Vicente É dez, é dez, pra cuidar da nossa gente Ele é comprometido, a parecida vai mudar Pra prefeita é João Vicente, é no dez É dez, é dez, é dez, é dez...